Música Sexta-feira chegou e é santa da paixão Confira os destaques do NC2 Veículo capota e cai em Matagal Acidentes como a coplanagem, eles são mais facilmente evitáveis Se o condutor transitar em uma velocidade inferior à máxima permitida Polícia militar prende suspeitos após rondas no bairro 13 dela Eles tinham adentrado a uma residência E quando nós perguntamos para o dono da residência Se conhecia os indivíduos que tinham entrado na casa Os donos disseram que não conheciam Zona rural é destino certo para quem pretende passar a semana santa longe da cidade Esse aqui é um bom lugar para a gente relaxar, descansar O espetáculo da Via Sacra é encenado há 44 anos no bairro 13 dela Viva o bairro, é dano dele, é bairro, é bairro Daqui a pouco no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição